Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vídeo um pouquinho diferente, mas que eu estou percebendo que vocês estão amando Que são resenhas tecnológicas, eu fiz do meu relógio aqui, eu mostrei pra vocês Criei uma playlist aqui no canal, a playlist é tecnologia, smartwatches, câmeras, celulares e afins Hoje tem um mês que eu troquei de telefone Eu usava o Galaxy S9 da Samsung, agora eu estou com o iPhone XR O meu ele é pretinho assim ó, todo pretinho, ele é bem lindo E a minha capa, eu quis essa dourada, inclusive ela é bem pesadinha porque ela é de vidro aqui atrás Mas até hoje não quebrou, já dei um mês Como eu era fiel a Samsung por muitos anos, todo mundo que viu que eu fiz essa troca Perguntou e aí, o que você está achando e tal Então resolvi gravar esse vídeo e contar pra vocês as minhas impressões sobre o iPhone Porque o primeiro iPhone que eu tive foi o 4, então já tem muito tempo E desde então eu usava a linha S da Samsung Eu usei o Galaxy S mesmo, que foi o primeiro que lançou Depois eu fui pro iPhone e voltei pra linha do Galaxy, que já foi pro Galaxy 6 Tive o Galaxy 6, o Galaxy 7, o Galaxy 8 e o Galaxy 9 Então eu já estava muito tempo com a Samsung E o Rodrigo, ele sempre, o Rodrigo meu marido, ele sempre quis voltar pra iPhone Então quando eu usei iPhone, ele também estava usando iPhone Eu fui pra Samsung e ele também começou a usar Samsung Então a gente sempre usa a mesma marca E ele sempre queria usar um iPhone de novo Estava olhando o relógio, falava que era muito bom E pesquisava bastante, eu sempre meio assim, sabe? Tipo, ah não, eu gosto do meu Galaxy Ele deixa eu fazer tudo o que eu quero É um Android, eu consigo baixar tudo e tal Então pra mim, trocar de aparelho não passava pela cabeça Nós temos o plano da Vivo Então a gente sempre pega os aparelhos pela nossa linha Que compensa muito, tem realmente um bom desconto Então a gente foi na Vivo pra poder ver o aparelho pra ele Ele queria pegar o XR, porque já estava próximo de lançar o 11 Então ele queria o XR e aí eu fui com ele E aí a gente olhou e tal E ela falou assim, olha, se você levar dois aparelhos eu consigo um desconto melhor E aí ela fez um valor que saiu praticamente o valor de um iPhone XR na loja Então ficou muito bom o preço, sabe? Aí eu falei, tá, eu vou trocar Só que ainda com aquele pé atrás Porque o Rodrigo, ele pegou o iPhone que o pai dele tinha Um antigo Mexeu no iPhone, colocou todos os aplicativos que ele precisava Pra saber se ele ia conseguir mexer Ele fez tudo e deixou a salvo no iCloud Então pra ele, ele pegou o iPhone dele XR ali Entrou com o iCloud e pronto O aparelho já estava configurado Eu não fiz isso, então eu não sabia se os aplicativos que eu uso Pro Instagram, pro meu trabalho aqui do YouTube também Se eles existiam pra iOS Eu não sabia mexer no aparelho Porque Galaxy é de uma forma, iPhone é de outra O pessoal fala muito que o iPhone é mais simples No início eu apanhei muito Então como o Rodrigo, ele já tinha deixado tudo organizado Pra ele foi fácil E pra mim foi um pouquinho mais difícil a adaptação E a gente pegou os aparelhos Eu fiquei mexendo no decorrer da semana Eu ainda estava com o meu Galaxy, o S9 e o iPhone Então eu fiz até um vídeo comparativo Em questão de câmera Pra ver se eu realmente me convencia De que o iPhone ainda era bom Gente, eu estava com o iPhone na mão E eu ainda estava em dúvida se eu realmente iria ficar com esse iPhone Ou com o meu S9 Sério Então eu fiz esse vídeo Eu vou colocar aqui no final pra vocês Um vídeo comparativo de imagens Testei os aplicativos que eu precisava Baixei tudo Organizei o aparelho inteiro E aí eu falei pro meu marido Eu falei, olha Tem anos que eu uso o Samsung E eu sou apaixonada pela Samsung Eu tinha o relógio da Samsung Tem resenha dele aqui também Então eu falei pra ele Olha, só que eu sei que se eu não me permitir mudar Eu vou ficar sempre com esse pezinho atrás Aí eu falei pra ele Eu vou vender meu S9 Porque aí eu desapego de vez E eu anunciei Tipo, de manhã À noite eu já tinha vendido Pelo Mercado Livre Sabe, foi muito rápido Então eu comecei a me adaptar mais Com o iPhone Com o XR Comecei a usar os programas Ah, e eu falei pra vocês Que eu baixei os aplicativos No decorrer da semana E fui organizando Porque tem um aplicativo Que ele faz essa transferência da Samsung Para um iPhone Só que eu vi O Rodrigo viu também Várias resenhas que falavam Que sempre dava erro Então a gente Pra evitar Eu preferi baixar aplicativo Por aplicativo Organizar Tudo bonitinho Até porque eu fui aprendendo A mexer mais no telefone Porque eu apanhei Pra mexer nesse telefone Um dos motivos é que Ele não tem Botão aqui embaixo A babaluzinha Ele não tem esse botão aqui Eu aperto aqui Ele vai bloquear Porque não tá me reconhecendo Ele vai pedir a senha Mas ele não tem um botão aqui Então tudo que você vai fazer No telefone Você tem que apertar No botão de voltar aqui em cima E na Samsung Mesmo não tendo Botão físico aqui embaixo Tinha um botão de voltar Embaixo Então eu apanhei muito Pra entender isso São coisinhas bobas Mas que como eu já era Acostumada com o Samsung Eu senti bastante diferença Para o iPhone Mas assim Em geral Praticamente todos os aplicativos Que eu usava na Samsung Tem pro iPhone Apenas alguns Da minha faculdade Que eu não consigo Baixar pro iOS Então na verdade Eu tenho que ficar Acessando pelo site Eu não consigo mais Acessar o aplicativo E uma coisa Que eu acho muito legal Ainda falando de aplicativos É que Tem aplicativos Exclusivos Para o iPhone E esses aplicativos Facilitam muito A minha vida Digital influencer Tipo Tem um aplicativo Chamado Vikus Acho que é Vikus Vikus Algo assim E ele é incrível Porque você consegue Fazer vídeos diferentes Com ele E ele só tem Pra iPhone Assim como Alguns outros editores De imagens Vídeos Que eu baixei Que só tem pro iPhone Então Tem sim As suas vantagens E agora Com o mês Eu posso falar pra vocês Que eu não me arrependo De ter trocado O Samsung Pelo iPhone Foi a melhor escolha Que eu fiz Porque ele me ajuda Na questão do meu trabalho Ele tem uma estabilidade Muito maior na câmera E ele tem uma qualidade De imagem também E assim Gente O iPhone É lindo É realmente Status As pessoas falam Ah não Eu quero um iPhone Por status E realmente O iPhone chama mais atenção Do que um Samsung Em consideração a isso Tudo é mais caro Sério Película Capinha Cabo Tudo é mais caro Então eu precisei Trocar todos os cabos Que a gente utilizava No carro Em casa Porque só vem um Só vem um carregador Então a gente precisou Trocar esses cabos E é muito mais caro Do que um Samsung Muito mais caro A capinha também É mais caro Só que claro Eu já dei o meu jeitinho E comprei No AliExpress No AliExpress É muito mais barato Eu vou liberar esse vídeo Possivelmente as capinhas Não vão ter chegado ainda Mas eu comprei Uma capa personalizada Por 20 dólares Eu acho Então não chegou ainda Mas se chegar Até eu liberar esse vídeo Eu coloco a foto dela aqui Essa capinha aqui Que ela é de vidro E tal Ela custou 70 reais E não foi em loja Foi na feira mesmo Na feira dos importados Que tem aqui em Brasília Então eu achei Bem salgadinho Os acessórios Para eles São bem salgadinhos Sem falar naquele fone Maravilhoso Que todo mundo quer Que ele fica só Pequenininho aqui no ouvido É muito caro O Apple Watch também Que eu troquei Já fiz até um vídeo Aqui para vocês De unboxing Porque esse daqui É o série 5 Ele é o lançamento Da Apple Ele também é Bem salgadinho Então comparado Ao relógio da Samsung Ele é praticamente O dobro do valor Na verdade Ele é o dobro do valor Então o Apple Watch Fone Capa Tudo do iPhone É mais caro Então se você está pensando Em fazer essa troca De Samsung para iPhone Já fica sabendo Que todos os seus acessórios Vão ser bem mais caros Aproveitando que eu falei De Apple Watch Vou falar para vocês Eu gravei o vídeo Aqui do Samsung Tinha pouquíssimo tempo Que eu tinha comprado ele Para usar com o meu S9 Porque como eu falei Para vocês A minha intenção Nunca foi trocar de telefone Então Eu comecei a usar ele Com o iPhone E não tinha conexão boa Eu não conseguia fazer chamadas E atender chamadas As notificações que iam chegando Parecia que o relógio Estava com algum problema Não chegava legal Então Por isso Eu decidi trocar Para ter o relógio Mais completo Que é o Apple Watch Eu fiz somente Um unboxing dele Aqui mostrando As minhas primeiras impressões Vai ter um vídeo De resenha completa Sobre esse relógio O Apple Watch Ele é completo Você consegue fazer Muita coisa com ele E tem coisas que estão Facilitando muito O meu dia a dia Mas isso eu vou falar Mais para vocês No vídeo de resenha Vamos falar um pouco Mais de conexão Com o iPhone Então Aqui em casa A gente usa o Chromecast E ele tem uma conexão Assim Rápida Muito rápida Você manda Ele transmitir Para a sala Ele transmite Na mesma hora Ele já liga e transmite Quando eu usava o Samsung Eu pedia para transmitir Ele pensava um pouquinho E depois transmitia Então a conexão dele É muito mais rápida Com o Chromecast E tem uma questão De espelhamento de tela Que eu ainda não consegui Entender bem como funciona A questão de ainda Conexão YouTube Netflix Quando você abre nele Ele já começa a passar imediato Ele não para para pensar Sabe Tipo enrola um pouquinho Fica pensando Não Você coloca um vídeo Ele já começa a rodar imediatamente E isso é uma coisa muito boa A conexão de Wi-Fi E internet 4G Também com ele É muito boa Não fica caindo a conexão E ele consegue o máximo de sinal Pela Vivo Que é a operadora Que a gente utiliza Ainda falando de YouTube Tem uma coisa Que eu acho muito chata Já o Rodrigo adora Que é assim Eu entro no Instagram Vou responder um direct Ó Tem aqui as abinhas abertas Aí você passa aqui para cima Eu estou fechando Estou fechando tudo Fechei Se eu abrir o Instagram Ele vai abrir na mesma conversa Que eu estava no direct Isso é uma coisa que me irrita Num nível É uma besteira Mas me irrita Porque tipo Eu finalizei o aplicativo Era para quando eu entrasse Ele entrar na página inicial Já com o YouTube É diferente Se você fecha o YouTube Ele volta para a página inicial É o único aplicativo Que ele faz isso O restante Ele continua Da onde você parou Tem gente que acha isso O máximo Porque cara Parou ali né E voltou Mesmo eu finalizando Eu já acho péssimo Mais uma coisa Que eu não gosto No iPhone No Samsung Tem a área de transferência O que é a área de transferência Você copia a mensagem Tira um print de uma foto Copia outra mensagem Então no Samsung Tem a área de transferência As mensagens que você copiou A foto que você deu o print Vai estar ali Então você só clica Em área de transferência Vai aparecer Para quando você for escrever Uma mensagem Um texto No Instagram No WhatsApp Então vai aparecer Tudo o que você copiou Já no iPhone Ele só copia A última coisa Então se você der um print Vai ser o que vai estar ali Se você copia uma mensagem E você precisa copiar Uma outra Para formar uma legenda Por exemplo Ele só vai deixar você Copiar uma mensagem Deu para ficar claro? Não sei se eu falei E deixou meio esse confuso Mas enfim Ele não copia vários arquivos E deixa ali Uma área de transferência Ele copia um arquivo E pronto E como eu trabalho Com as redes sociais Eu preciso pegar Informação de vários lugares E copiando Para poder montar Uma legenda Alguma outra coisa E eu não consigo Fazer isso Infelizmente Então eu tenho um grupo No WhatsApp Comigo mesma Sim, só eu E eu E aí eu vou colocando As informações lá Para poder gerar A legenda que eu preciso Ou o conteúdo que eu preciso Então isso também é uma coisa Que eu sinto falta Que no Samsung tem E no iPhone não tem Mais uma coisa Que eu sinto Dificuldade com o iPhone O iPhone nas fotos Deixa eu abrir aqui Para mostrar para vocês O iPhone tem essa pasta Aqui recentes Então tudo que eu tiro De foto De vídeo Fica nessa pasta Chamada recentes Para mim é como se fosse O câmera Sabe As fotos que você tirou Com a câmera No Samsung Eu pegava essas fotos Da câmera E colocava em álbum Tipo Fotos que eu preciso Divulgar Ou então Fotos que eu tirei Com o meu marido Tinha uma pastinha Só com ele E tal Aqui eu consigo Fazer essas pastas Consigo Só que Não sai da pasta Recentes Então É como se fosse Um arquivo duplicado Ele não fica duplicado Porque o iPhone Entende que é uma cópia Da foto que está No recentes Então ele Fica no recentes E na pasta Que você criar Só que para mim Ainda assim É uma zona Eu não consegui Me adaptar Com essa forma De organização Das imagens Então para mim É uma coisa Que eu não gostei Ainda não consegui Me adaptar E como eu falei Para vocês Eu fiz um vídeo Comparativo Do iPhone Para o Samsung Peguei os dois Coloquei um em cima Do outro E fui gravando Aqui em casa Para ver a diferença Porque eu queria Me convencer Que o iPhone Era melhor E o que eu percebi O iPhone Ele é muito Muito mais estável Vocês vão ver Eu vou colocar O videozinho Aqui para vocês Ele é muito mais estável E o Samsung Ele tem uma qualidade De imagem melhor Sim Tem uma qualidade De imagem melhor Eu sei que muita gente Fala Não iPhone A câmera do iPhone É incrível E tal Sim Ela é muito boa Só que ela é muito boa Quando tem luz Quando não tem luz Ela perde um pouco Da qualidade Percebi isso Porque eu tiro Muito foto Eu gravo muito vídeo Então quando eu estou Em um lugar Que tem muita luz Que eu estou usando luz Aqui para gravar esse vídeo Se eu ligasse o celular Aqui agora Ia estar perfeito Só que em lugares Um pouco mais escuros Ele não fica tão bom Ele não tem tanta Qualidade de imagem Mas vou deixar o videozinho Aqui para vocês Para que vocês possam tirar As próprias conclusões Em resumo Como é Não me arrependi De trocar Tem algumas coisas Não me arrependi Tudo que eu precisava Eu vou falar para vocês Eu vou falar para vocês Sobre essa minha troca Eu pretendo ficar Pelo menos uns 3 anos Com esse iPhone Porque gente Não é barato O aparelho não é barato Os acessórios não são baratos iPhone gente Tem que investir Não tem jeito Então é isso meus amores Qualquer dúvida Comenta aqui embaixo Se eu souber Eu respondo com todo prazer Como tem pouquíssimo tempo Que eu estou com o iPhone Então se você usa o iPhone Há mais tempo Comenta alguma coisa aqui Que você acha que vai ser legal Que vai agregar para mim Então já aproveita Para curtir esse vídeo Se inscreva aqui no canal E envia esse vídeo Para quem tem Samsung E está pensando em trocar Assim a pessoa Vai poder fazer um comparativo Das duas marcas Um beijo Tchau